E dizer que a gente fica muito contente no primeiro evento climático, mas voltado a essa discussão das mudanças do clima nas cidades, em especial, aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. É uma pauta que a gente sabe que não tem volta, a gente tem cada vez mais desafios da nossa sociedade, e isso faz com que nós tenhamos que realmente fazer com que as políticas públicas tenham essa colaboração multinível das diversas esferas de atuação de governos, seja do governo federal, do governo do Estado, dos municípios, a atuação das empresas, a atuação da sociedade civil organizada.